O Campeonato Paranaense da Série Prata deu uma parada, por quê? Acabei de falar dos Jogos Aberto do Paraná. E o time em filme masculino aí que tá jogando, tá jogando aberto, que acabei de falar que vai jogar no dia 24. E a Federação Paranaense Futsal teve que se adaptar, porque eles têm parceria com o governo do estado do Paraná. Precisa do apoio dos municípios do estado do Paraná, precisa das quadras de futsal do estado do Paraná, para que tenham os Jogos Aberto e tenham o futsal. Futsal é um esporte que tem mais adeptos, né? A prática de todos os esportes aí de bola. O futsal não é o suíço, não é o campo, é o futsal. Então a gente sempre dá um toque que o futsal é um dos que mais se joga, porque existem quadras, várias quadras. Toda semana, todo dia a bola tá rolando, em Irapongas a bola rola, aqui em Cambira, em Jardim do Sul, em Califórnia. E todo mundo põe escolinha pra molecada, né? Todo mundo pratica o futsal, é por isso que tem essa força legal da Série Ouro. Tem também a Liga Nacional e a Pucaranta também, é claro. Aí nosso Gaburro jogando. Tabela do campeonato. Olha pra você ver como é que foi feita aí a intermediação desse campeonato paranaense da Série Prata. Ó, dia 20 a 12 de outubro, nós temos aí 12, terça-feira, Guarapuava contra Mariópolis na Prata, Mangueirinha contra o time do Maringá Celeto. Aí no dia 16 de outubro, o Sicobe Danês joga a vigésima primeira rodada. Ou seja, ele joga dois jogos da vigésima segunda, abre o leque pra jogar depois dois jogos embaixo da segunda. Esse jogo contra São Miguel é o caso do Covid, que os jogadores de São Miguel futsal estavam com Covid. Que disse que foi meio que mandado. Não sei, a Federação disse que mandou, o pessoal aqui de Apucaranta. E o Maringá Celeto no Salvador, que é dia 16, joga contra o Guarapuava. O Mangueirinha pega o Mariópolis. Aí, no dia 22, né, no dia 22, tem o Apucaranta jogando contra o Medianeira lá em Medianeira. Olha que bagunça que ficou, né, 12, 16 e 20 de outubro, numa quarta-feira. Então, o Apucaranta joga. Não entendi, na terça, aí muda. Depois de dia 16, sabadão, rodada normal, da vigésima primeira, normal. E voltamos pra vigésima segunda. Não sei o que foi essa mistureba, mas tá lá no site da Federação. Então, o Apucaranta joga. O time daqui de Apucaranta joga. No dia, vamos lá, no dia 16, aqui, próximo sábado, né, próximo sábado, Apucaranta Futsal recebe o São Miguel, que é jogo atrasado. E depois, no dia 20 de outubro, vai pra Medianeira, em Caral Medianeira. Se ganhar o São Miguel, já tá com um passo pra semifinais da Série Prata. Aí, mais dois jogos. Quem sabe vai pra ouro a equipe do Futsal de Apucaranta. Um abraço aí pro pessoal do Futsal, que curte o programa. Um abraço mesmo, tá? Pessoal que sempre tá curtindo, gente. Um abraço aí pro mão. Sempre tá ligado aqui no nosso programa. É um pessoal aí que gosta muito do Futsal.